Descubra um encanto de joias feitas à mão. Nossas criações combinam resina com uma variedade de materiais, viabilizando que sua personalidade brilhe em cada detalhe. Itens maternos. Celebre os momentos especiais da maternidade com joias que capturam a essência do amor e da conexão. Surpreenda-se com a nossa literal árvore da vida, uma joia que incorpora o cordão umbilical e os cabelinhos de criança, preservados para sempre na resina. Coleção Animália. Celebre a alegria do convívio com seus animais de estimação, joias feitas com pelos, penas ou até mesmo cinza de cremação de seu pet, encapsulada com carinho na resina. Coleção Zóio Grande. Sinta a energia positiva e se proteja dos olhares que ficam te observando o tempo todo, criadas com arruda, olho grego e pimenta para garantir sua proteção sem perder o estilo. Coleção Pedrita. Deixe-se envolver pela magia das pedritas, onde pedras e cristais naturais de proteção são cuidadosamente encapsulados na resina, trazendo boas energias para quem as usa. Coleção Jardim Secreto. Sinta a beleza eterna da natureza em suas mãos, com nossos colares e brincos exclusivos, incorporando flores naturais delicadas e vibrantes, como por exemplo, orquídeas e pétalas de rosas. Coleção Floresta Perdida. Viaje até a floresta perdida, onde a madeira de demolição, de caminhões antigos, palanques, dentre outros, ganham vida em nossas joias únicas, históricas e sustentáveis. Coleção Atlântida. Mergulhe em Atlântida, onde conchas naturais marinhas, corais e outras peças inspiradas na praia se transformam em joias deslumbrantes. Coleção De Café. Celebra sua paixão pelo café, com acessórios criados com a borra misturada na resina, a qual vai além do cotidiano e conecta o ritual do café à arte da joalheria. Coleção Pêndulo. Hipnotize-se com os brincos pêndulo, criados com sobras de outros trabalhos, em resina colorida, conectados por fios, proporcionando um visual elegante e contemporâneo. Joias Personalizadas. Explore nossa variedade de joias personalizadas, desde brincos de caquinhos, até representações exclusivas de logotipos e símbolos de eventos especiais que marcaram sua história. Vizinone Joias, onde seu estilo ganha vida. Vamos cocriar uma joia que conte sua história, refletindo quem você é. Visite o primeiro link da descrição e descubra o encanto único da Vizinone Joias.